Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula como pintar. Na vídeo-aula de hoje, nós vamos pintar outra paisagem, aula 4. Mas antes, anote aí as cores que vamos utilizar nessa vídeo-aula. Para isso, é só dar pause no vídeo, anotar as cores e depois dar play. Ok, começamos nosso exercício fazendo um esboço com terra de sina natural bem diluído em média secante. Vamos riscar os detalhes principais da pintura. A rua, a árvore, as árvores do primeiro plano, as árvores do segundo plano. Ok, vamos começar a nossa pintura pintando o fundo, o céu. Para isso, vamos utilizar uma mistura de azul cerúleo e branco. Vamos deixar a parte de cima do céu um pouco mais escura e vamos clareando a mistura conforme descemos. Aplique com a tinta um pouco diluída em média secante e com pinceladas em X. Acrescentando um pouco de carmim, verde veci e azul cobalto a essa mistura, vamos preparar uma mistura meio acinzentada para pintar as árvores do segundo plano. Veja só o formato das pinceladas. Para deixar essa mistura um pouco mais fria, acrescentamos um pouco mais de azul cobalto e aplicamos na parte de baixo das árvores. Veja só. Podemos acrescentar um pouco mais de verde a essa mistura para dar alguns destaques ali nas árvores. Agora, utilizando um pincel língua de gato pequeno, vamos trabalhar a parte de cima das árvores, fazendo um encontro tonal entre a cor da árvore e a cor do céu. E dando pequenas batidinhas, conseguimos fazer um encontro das cores. Veja só. Vamos fazer uma mistura escura com verde veci e carmim e aplicamos na parte de baixo daquela moita. Agora, com terra de cena queimada e uma adição de um pouquinho de laranja, vamos trabalhar o caminho, a rua que tem ali. Agora, para pintar as árvores que estão na frente, em primeiro plano, utilizamos uma mistura de verde veci e terra de cena queimada, para ficar um verde um pouco mais queimado. Veja só. Mais uma vez, vamos repetir o processo que fizemos antes. Vamos aplicar a cor e vamos suavizar com o pincel língua de gato. Para as partes mais baixas da árvore, que é a parte mais escura, vamos utilizar a mistura escura lá, verde veci e carmim. Agora, vamos trabalhar a grama com a mistura de verde veci e amarelo ocre. Com essa mistura clara, vamos aplicar ali no chão, onde tem a grama. Repare que ali a grama tem uma parte com sombra. Nessa parte de sombra, vamos trabalhar com aquela mistura de verde veci e terra de cena queimada. Repare que aplico as pinceladas horizontais. Mais uma vez, para as áreas mais escuras, utilizamos a mistura escura. Repetimos o processo do lado direito da tela. Só que nesse caso, vamos pintar a árvore que está em primeiro plano com aquela mistura escura. Lembrando sempre de dar batidinhas com o pincel. Para isso, é só segurar o pincel de baixo para cima. Agora vamos trabalhar com as árvores mais avermelhadas. Para isso, vamos utilizar uma mistura de roxo e carmim. Anote aí a cor roxa que não estava no começo do vídeo. Acrescentamos ela agora. Lembre-se, aqui repetimos o processo. Aplicamos essa cor meio violeta e suavizamos o encontro das cores no topo da árvore com o pincel língua de gato. Bom, após esperarmos as árvores do segundo plano secar um pouco, ficar em ponto de mordência, vamos trabalhar agora as cores claras dela. Para isso, vamos utilizar uma mistura de amaranonápolis e um pouquinho de verde Vecí. E aplicamos essa mistura do lado direito da árvore, da direita para a esquerda, com o pincel língua de gato. Veja só. E para fazer os troncos, vamos utilizar uma mistura de amarelo nápolis e laranja. Agora, com amarelo ocre e um pouquinho de verde Vecí, vamos trabalhar as partes mais iluminadas daquelas árvores que estão em primeiro plano. Aquelas árvores que estão atrás das árvores roxas. Repetimos o mesmo processo do lado direito, na árvore que está um pouco ao fundo ali. Agora, acrescentando laranja, aquela mistura de amarelo ocre com verde, vamos fazer uma árvore mais alaranjada do lado direito. Veja só. Com aquela mistura escura, detalhamos o galho e o tronco dessa árvore do lado direito. Agora, vamos trabalhar as áreas mais claras da árvore roxa que está na frente. Para isso, vamos utilizar uma mistura de azul cobalto, branco e carmim. E aplicamos com o pincel língua de gato. Veja só. Repare que vamos variar um pouco. Um pouco mais azulado, um pouco mais avermelhado. É só acrescentar um pouco mais de carmim à mistura ou um pouco mais de azul cobalto. Para a árvore principal aqui da frente, vamos utilizar o pincel C574 da Castelo e vamos aplicar aquela cor escura nessa árvore. Veja só. Estou experimentando esse pincel para fazer a árvore, porque ele tem algumas fendas na cerda dele, como se fosse um garfo. E está dando um efeito bacana. Veja só. Agora, com o amarelo-nápolis e um pouquinho de laranja, vamos iluminar o caminho de terra com pinceladas horizontais. Veja só. Para as áreas de sombras, vamos utilizar uma mistura de roxo, branco e um pouquinho só de carmim. Com aquela mistura escura, vamos detalhar os matos. Agora, com a mistura de verde, veci e laranja, detalhamos alguns matos que tem aqui do lado direito. Agora, com a mistura de amarelo permanente, um pouco de branco e um pouquinho só de verde, veci, vamos dar os detalhes de luz que tem nesses matos. É só um raio de luz que está passando. Veja só. Você pode estar substituindo essa mistura pelo amarelo-limão, se você preferir. Com o amarelo-nápolis, destacamos o friso de luz que tem na terra. Agora, com o amarelo permanente e um pouco de branco, e utilizando um pincel leque, pintamos a área mais iluminada da grama. Veja. Sempre com batidinhas e na mesma direção. Fazemos a mesma coisa na área escura, só que aqui utilizamos aquela mistura escura. Com a terra de cena queimada, vamos fazer a sombra que tem nas árvores. Com a mistura de amarelo-nápolis e laranja, detalhamos a luz que tem nos troncos. E no lado esquerdo dos troncos, podemos colocar um pouco de azul cobalto. Com aquela mistura alaranjada, fazemos o tronco da árvore principal. Com o mesmo pincel que utilizamos antes, para fazer a árvore, vamos agora iluminá-la. Para isso, vamos utilizar uma mistura de amarelo permanente e um pouco de verde-versi. Você pode estar acrescentando um pouco de branco, para dar um pouco mais de claridade à cor. Repare que iluminamos mais o lado direito da árvore, porque a luz está vindo do lado direito da sua tela. Damos alguns detalhes. Alguns detalhes finais ali no tronco. Algumas folhas roxas no chão. Bem, está aí nosso quadro finalizado. Acho que ficou legal, né? Espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Gostou? Clique em gostei. Deixe seus comentários aqui embaixo do vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, porque você ajuda esse canal a crescer. Muito obrigado e até a próxima videoaula. E como diria um grande amigo meu, tchau!